Assim não há construção. Aliás, alguns eu nem me surpreendo mais, né? Mas sempre, sei que sempre terei o apoio de pessoas e quero, senhor presidente, dizer que me foi dito que eu nunca construí nada nesse município e não quero falar da minha carreira profissional antes desse Telemocoborba, mas para ser bem sucinto. Implantei muitos dos projetos esportivos no nosso município. Inclusive muitos mudaram de nome, mas continuam aí com muito sucesso. Formei muitos atletas que venceram na vida pessoal e profissional servindo até a seleção brasileira e, claro, o meu orgulho disso. Como técnico aqui em Telemocoborba, fui convidado à seleção paranaense no ano de 2000 e elevei o vôleibol como técnico duas vezes para a divisão A do Paraná. Foram mais de 450 troféus conquistados no município, comprovadamente com suma, assim, tudo isso registrado. Só na liga de vôleibol do Paraná, minhas equipes conquistaram 112 troféus. Se isso for nada, formando atletas em casa, sem ter uma casa de atletas, porque eu não tiro o mérito de vir atletas de fora. E não tiro o mérito dos professores e entidades que correm atrás buscando patrocínio para manter alguns talentos de fora aqui, para ajudar os nossos talentos. Então, a esses pessoas, que eu posso dizer, agentes do esporte, se quiserem distorcer o mesmo lugar contra adeptos do futsal, sendo inclusive, que já citei a liga que eu carreguei, milhares de crianças ajudadas por amigos, se quiserem me desassociar dos valores formativos do esporte, se quiserem tirar a minha essência de defesa aos voluntários, às crianças, se quiserem confundir minha ideologia de apoio a entidades, aos esportistas, atletas, confundindo com o tal oportunismo político, se quiserem ofuscar o passado, e até o presente e até o futuro, porque creio que ainda posso contribuir em qualquer uma das formas, sempre disse, só me curvo para as minhas convicções. estando nas montanhas, nos vales, ou na poeira, ou nas nuvens, ou no alto, ou no baixo, eu vou alimentar a minha missão de educar, formar pessoas para vencer na vida, queiram ou não. Viverei e morrerei assim, com a educação, excelente presidente, muito obrigado pelo limite do tempo, mas viverei assim, com esporte e educação, no meu peito e na minha alma. Muito obrigado. Faz uso da palavra o vereador César. Vereador, terá dez minutos para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, maobres pares desta casa, todas as pessoas que nos ouvem, as pessoas que fazem presente hoje, nesta noite. Srs. vereadores, hoje nós vemos que a nossa cidade, ela precisa fazer um estudo viário, eu vivo sempre tocando nesse assunto. Porque até hoje nós temos alguns estudos para os veículos, mas para o pedestre é muito pouco. Dou exemplo para vocês, esse semáforo que nós temos aqui na esquina, no posto. Que hora que o pedestre pode atravessar a faixa branca dele? Você tem carro sinaleiro de três tempos, nós vemos quando vermelho é que você pode, abre outro, nós temos um problema sério. Outro exemplo, ou melhor, todos os semáforos hoje da nossa cidade, não se preocupa com as pessoas, se preocupa com os veículos. Há uns meses atrás foi feito algumas modificações, foi colocado o semáforo três tempos em alguns locais, mas porém o semáforo para o pedestre nós não temos. Hoje na audiência pública da saúde, foi nos colocado que 10% da população de telemocoborba são idosos. E eu já começo a fazer parte desse grupo, já tem mais de 50 anos. Então nós vemos a dificuldade, pessoas idosas com problema muitas vezes de locomoção, visão, precisamos sim, fiz uma indicação, e vou continuar batendo nessa tecla, nós precisamos colocar o semáforo para pedestre. Precisamos nos preocupar com as pessoas. É claro que o semáforo hoje ele vem satisfazendo uma boa parte dos veículos, mas precisamos dos pedestres. Do exemplo, a confluência da Avenida Horácio Clabin com a Tiradentes, a partir das 16 horas, ou então na hora do almoço, é um perigo danado. Nós motoristas, infelizmente, temos que colocar o carro em cima da faixa branca para poder, subindo no sentido Avenida Tiradentes, nós somos obrigados, às vezes, a colocar o carro em cima da faixa branca, e nós sabemos que não podemos fazer isso. Mas se nós não colocarmos o carro ali, nós não conseguimos enxergar. Aqui perto da rodoviária, próximo à casa da Secretaria de Educação, surgia o Paulo Davins, conversando com ele, que às vezes o ônibus chega a ficar de 7 a 10 minutos ali, não consegue sair. E é nos horários que as pessoas vão para a faculdade, estão sendo do trabalho. Então precisamos, sim, fazer um estudo diário urgente em Telemocoborgo, mas principalmente prevenindo a vida. Precisamos urgente. Também gostaria de falar sobre o requerimento que eu fiz hoje, que o Dr. Rubens tocou no assunto, e eu estava aqui na minha pauta para falar sobre esse requerimento. Semana passada eu falei de um outro requerimento que eu fiz sobre o QFD, que é o tratamento fora do município, onde eu vou entrar aqui o seguinte. Na demanda reprimida de especialidades clínicas, em janeiro tinha 4.974 pessoas na fila de espera. Em julho, veja bem, em julho, 5.635. Uma diferença entre janeiro e julho de 658 pacientes, dividido por sete meses, quer dizer que ela vem aumentando 94 pacientes mês. Vocês veem, isso é um absurdo. Aí nós vamos lá no tratamento fora do município de cirurgias. Em janeiro, nós tínhamos na fila de espera 1.312 pacientes. Em julho, sete meses, 1.761. Diferença entre janeiro e julho, 449, dividido por sete meses, 64,1 pacientes mês. Que vem aumentando. Uma preocupação muito grande. Entrei com o requerimento hoje, o requerimento número 124, perguntando o seguinte. Sobre o TFB, na especialidade de cirurgias e clínicas, dos meses de janeiro até agora, quantos pacientes foram atendidos por mês? Nós queremos saber o resultado de tudo isso. Até quando o vereador Rubens colocou aqui, é uma preocupação de todos nós, já conversamos sobre isso daí. Nós queremos saber agora quantas pessoas estão sendo, foram atendidas. nós queremos resultados. Então, entrei, eu no meu primeiro requerimento, não fui, não fiz essa pergunta, agora estou fazendo, uma preocupação, inclusive no requerimento, quando eu pergunto, da Casa de Saúde, por que que as cirurgias eletivas, são feitas fora do município, Ponta Grossa, Curitiba, e não se faz aqui? Eles colocaram que até o momento, a Casa de Saúde, não demonstrou interesse em fazer essa cirurgia. E o que mais me preocupa, os senhores vereadores, que tem um projeto nessa casa, onde eles pedem, de utilidade pública. que tipo de utilidade pública, então, vamos dar à Casa de Saúde, se ela não quer atender os nossos pacientes, pelo programa SUS? Aí vem uma interrogação muito grande, para cada um de nós. Uma preocupação grande. Então, precisamos, sim, saber quantas pessoas estão sendo atendidas, quantas foram atendidas, para ver o que está acontecendo. Porque não é possível. E outra coisa, essa lista de 1761 pessoas, esperando para a fila de cirurgia, hoje não se sabe, se alguém já morreu, esperando, se alguém já fez, através de um particular, ou se foi embora. Então, precisamos ter um resultado efetivo. Nós precisamos ter um resultado efetivo. Então, é uma preocupação muito grande, para todos nós. Também gostaria de falar, quando o vereador Hélio César, falou aqui do orçamento, nós tivemos sexta-feira aqui, não é, vereador? Sobre as metas fiscais, e também sobre a LOA, eu tenho uma preocupação muito grande, com o orçamento, de Telemocobor. Nós temos três peças sanitárias, que são a base do desenvolvimento urbano, e social. Que é o PTA, que já entrou nesta casa, que é o programa para quatro anos, do executivo. A lei de diretriz, onde vai ter todas as verbas, onde vai ser direcionada as verbas. e a LOA, que vai entrar logo. Aí, eu me questiono, se nós, se na nossa Constituição, ela coloca, que nós somos um país democrático, nós precisamos assumir, esse papel, esse papel da cidadania. Nós precisamos deixar de ser, corresponsáveis, para se tornar responsáveis. Para isso, precisamos ouvir a sociedade, o que que ela quer, na sua região. precisamos fazer um treinamento urgente, para os presidentes de bairro, e todos, bairro, e todas as outras pessoas, que desejarem, para se ter conhecimento, sobre essas três peças orçamentárias. Porque você vem, numa audiência pública, você senta ali, e você vai ouvir, se você não tiver um treinamento, se você não tiver, antes de tudo, algumas aulas, como que eu vou me envolver, naquilo que eu não sei? Então a minha preocupação é essa, vou continuar batendo na tecla, vou procurar o prefeito, vou procurar o controle, o gerenciamento, o controle interno da prefeitura, para que no ano que vem, nós possamos já começar a desenvolver um orçamento participativo. Que não é bem assim, ele é complicado para se fazer. Divide-se a cidade por região, onde uma determinada, grupo de pessoas, vão pedir, as benfeitorias, naquela região, e também não pode esquecer, das demais. Então são duas visões. Hoje o que que acontece? Como vamos fazer um orçamento participativo hoje, se o presidente de bairro, de determinado local, ele vai pensar só no bairro dele. E os demais? Nós precisamos fazer um orçamento participativo, único para a saúde, para a educação, e assim por diante, para que possamos ter, sim, uma cidade organizada, uma cidade onde um plano diretor, realmente faça valer. Precisamos trabalhar o plano diretor, mas precisamos também dar condições às pessoas para que entendam o orçamento. Tudo bem, este ano é o primeiro mandato do prefeito, mas o ano que vem nós temos que começar a trabalhar para que possamos ter um orçamento participativo e que a sociedade seja ouvida, e acima de tudo, que sejam executados os seus planos. Na pesquisa que eu fiz, na minha monografia, eu recebi um ofício que eu fiquei horrorizado, onde o prefeito colocou, quando eu questionei sobre o orçamento participativo, a presença dos presidentes de bairro, ele colocou que eram ouvidos os presidentes de bairro, mas não tinham compromisso de realizar. Então, os presidentes de bairro estão fazendo o quê? Estão fazendo papel de bobo lá na audiência? Precisa, sim, ser ouvido, analisado e se colocar e executar. E o nofício ainda coloca que, de acordo com o desenvolvimento do orçamento, poderiam, poderiam, se vejam bem, é facultativo, poderiam realizar as demandas da sociedade. E nós temos que acabar com isso. Nós temos. Um país democrático tem que ouvir as pessoas. Ouvindo as pessoas, as pessoas deixam de ser simplesmente plateia e passam a fazer parte, junto com os atores do orçamento participativo. Obrigado, seu presidente. Mais uso a palavra do vereador Elie César. De quando a palavra, seu presidente. Não há mais ninguém, senhor presidente. Nada mais constando, e encerro os trabalhos ordinários, agradecendo a presença dos senhores vereadores e munícipes. E convoco, então, senhores vereadores, para a próxima sessão plenária ordinária, que será realizada no dia 7 de setembro de 2013, às 17h30, no plenário desta Casa de Leis. A todos, muito obrigado, uma boa noite, e até a próxima segunda-feira. Obrigado.